O Atlético Goianiense está levando o Tchurim. Tchurim que pode ter dado um título ao Grêmio. Já comparei com o Souza, aquele do Internacional, que fez dois gols no título conquistado contra o 15 de Campo Bom e no outro dia foi embora. É mais ou menos o que vai acontecer com o Tchurim. Pode ser campeão no domingo contra o Ipiranga e aí ir embora já na segunda-feira. Atlético Goianiense que quer também o Ricardinho do Grêmio que está emprestado aí para o futebol europeu. TT, notícia em primeira mão do velho Rec Fura Fura. Três meses vai jogar no Grêmio. Já acertou que não vai ter salários, que vai ter 50 mil camisas, mas o Grêmio vai negociar, deve ficar por 30 mil, já está de bom tamanho. O importante é que o TT quer o Grêmio, o Grêmio quer o TT e depois o Grêmio vai lucrar de novo quando ele for repassado de 15 a 17 milhões. O Grêmio ganha na mais-valia, na diferença entre o que vendeu para o Shakhtar e o que o Shakhtar vai arrecadar com outro time europeu, pode ser italiano, pode ser inglês, só não pode ser francês que aí de repente vai querer que ele vá nesse momento. Mas o Grêmio ganha em cima da mais-valia 15% e outros 3% de formação. Mas isso lá em julho. Por enquanto, abril, maio, junho, ele vai jogar no Grêmio 15 partidas da Série B. Só se entrar água, mas aí é o que eu disse antes, eu não sou Jesus Cristo. E o Grêmio, alguém estaria indo contra o TT achando que é a mesma situação do Douglas Costa? Não, esse não é mal agradecido, pelo contrário. Esse aí é que poderia cobrar alguma coisa do Grêmio, que o Renato nunca quis escalá-lo. Shakhtar, nos próximos dias fica todo mundo livre, né? Já nos próximos dias, não. Muita gente já se arranjou saindo do Shakhtar e o Shakhtar já autorizou ele a ficar três meses no Grêmio. Eu acho até uma boa para depois ser repassado para a Europa, isso que eu quis dizer. Pode jogar depois na Inglaterra, na Itália, em Portugal, onde quer que seja. Está jogando bola o TT e é muito bem assessorado pelo Pablo Bueno, tão desdenhado pelo Grêmio. O Ipiranga de Erechim está morto? Não está morto quem peleia? Bom, Ipiranga é o seguinte, a folha do Ipiranga é 40 vezes menor do que a do Grêmio. 40! Incluindo comissão técnica e custos do profissional. Acho que até dá mais, né? Se for ver toda a infraestrutura. E disse que quer ganhar o título? Olha só o que dizem os dirigentes do Ipiranga. É a voz corrente lá. Se não, tem que fazer tudo de novo. Nós já estamos na final. Então vamos deixar tudo nessa final. Teremos um grande jogo. Estarei comentando ao lado do Haroldo de Souza. Elkson, 32 anos. Bom jogador, bom jogador. Tem uma média de quase meio gol por partida. O Grêmio faria dois anos de contrato e aí seduziria o jogador a vir para cá e não ir, por exemplo, para o Botafogo que está com as peles. É isto, né? Muito bem. Mais ou menos isto de Grêmio. O Grêmio ainda está contratando. Está no mercado, como o Inter também. O Grêmio precisando subir. E o Internacional, não podendo nem pensar em ficar ameaçado de cair, tem que jogar a Libertadores da América em 2023. Boa Petroquerna, João Varig, 2247. O telefone 3377-2413. 24 horas por dia. Cirurgias, ortopedia, neurologia, odontologia. Exame, estudo de primeiríssima qualidade. Fale com o Zé Luiz e a equipe dizendo que viu esse anúncio, esse recado, ainda ganha mimos especiais. Crestane Pneus, nove lojas para melhor servi-los dez vezes para pagar. A maior distribuidora multimarcas do sul do país. Ativo você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Eu não vivo sem o meu ativo. 0800-003-1500. KTO, aposte para se divertir. KTO.com. Dúvidas chama no Insta. KTO, underline Brasil. Com o código HASH, você ganha 20% de reaplicação na próxima aposta. Mas, pela assessoria, contribui com o crescimento sustentável de mais de 90 municípios Brasil. Afora o telefone do Dr. Milton Matena. Mestre, 3950588. Open sim, você pode comprar seu imóvel com parcelas a partir de R$ 799. Pode somar renda e não precisa nem ser parente. Pode ser amigo. Você soma as rendas e vai chegar na parcela. 980-488-522. Bye, bye aluguel. E vem aí o Melnick Day. Para você comprar mesmo. E você, investidor, fica atento. É o maior evento imobiliário do Brasil. Supermercados Avenida, parabenizando o Shangri-La pelos 30 anos de emancipação política. Idealiza automóveis. Idealiza automóveis. O carro que você procura está aqui. Veículos 100% financiados, sem entrada, sem comprovação de renda, sem CNH. Referência na aprovação de autônomos. 60 dias para começar a pagar. Transferência e emplacamento grátis. A cada sete motoristas de aplicativo, um já comprou na Idealiza. Idealiza RS. Arroba Idealiza RS. Arroba Idealiza RS. O telefone é 3367-3791. 3367-3791. Repetindo, referência na aprovação de autônomos. Então, você vai lá e vai ser aprovado. E você vai sair dirigindo. Vai sair faturando. Porque a cada sete motoristas de aplicativos, um já comprou na Idealiza. Aquele abraço.